Se você tem que ter... Calma! Eita! Tá colado! Eita! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vila! Caralho! Caralho! Boa! Eita porra! Eita porra! Boa! 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 Valeu, janeiro! Ei! Valeu, rádio! Eita porra! Eita porra! Caralho! Eita porra! Caralho! Eita porra! Caralho! Continua assim porra! Acorda caralho! 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 Mano, foi um jogo complicado. Não só pelo nosso lado, mas pelo deles também. Porque foi um jogo pegado, entendeu? Graças a Deus eu tive uma sorte. É uma bola, um gol, como falam, né? Graças a Deus! Então nós vamos em busca. Só a molecada é um time. Vamos que vamos! Infelizmente, fiz dois gols, mas a equipe tomou três. Aí começamos até bem. Mas tomamos um gol, saímos atrás. Aí corremos atrás, empatamos, viramos. Aí no final a equipe teve um apagão. Tomou dois gols ali rapidinho. Pra correr atrás no final é difícil. Teve, teve. Não, mas é humildade. É da mesma família nós ainda. Então não tem rixa, não tem briga. Mas já conversou ali. Já tá tudo certo. Perder, mas podia perder, né? É bom que acerta com a continuidade do campeonato. Agora é acertar. Porque o time é muito forte e sei que nós vamos chegar.